O Coriçabá já sabe o caminho para disputar o Campeonato Piauiense, abrindo o Campeonato da Silva na Divisão. Como é que a Águia da Princesa está após esse arbitral? Vai se montar de fato para a disputa da Série V no Piauiense? É verdade. O Coriçabá hoje participou do primeiro arbitral e único, onde o Coriçabá já saiu na frente, graças a Deus, estreando em casa. Foi um pedido nosso para nos estrear, abrir o Campeonato, dia 6 de setembro, em Floriano, a partir das 20h. E dele já contar com a força do nosso torcedor, dizer para o nosso torcedor que o Coriçabá está aí. O que o Anderson Camargo tem, dentro do meu conhecimento, dentro da minha força, eu tenho feito pelo Coriçabá, dizendo que hoje, agora, é com você, torcedor, é com você, empresário de Floriano, que venha nos abraçar, venha ver de perto o nosso projeto, a nossa intenção, para que nós possamos fazer de Floriano um Coriçabá vibrante. Porque eu sempre falei, o Coriçabá não é meu, o Coriçabá não tem dono, o Coriçabá é de Floriano. Hoje, o Coriçabá representa o sul do Piauí, representa Floriano, e eu conto com a força de cada um de vocês, Florianenses. Camargo, a partir daí, agora, começa de fato também o planejamento para a comissão técnica, para jogadores, começa de fato o ano para o Coriçabá. Sim, sim, nós estamos já, estou começando com três treinadores, né, e acredito eu que estou em dois nomes, mas acredito eu que essa semana a gente vai ter um posicionamento, que vai defalar o nome do nosso comandante, para que venha a comandar o Coriçabá e que venha a ter sucesso juntamente com todos nós. Boa parte do time, Pratas da Casa da região, ou você ainda vai, dependendo das conversas com o futuro treinador, trazer reforços de outros estados dentro do limite de parcerias visando a competição? Pratas da Casa, 85%, mas nós vamos trazer nomes de fora, para que venha dar uma apresentada no nosso time, e de acordo com a necessidade do nosso time, nós estamos trazendo, para que nós possamos ter um time com a experiência, com jogadores que venham cair nas graças, principalmente para o nosso torcedor. Atletas que nós estamos trazendo, atletas que eu, particularmente, já joguei com eles, atletas que eu já conheço, aqueles que não joguei, eu conheci, acompanhei de pertinho, para que nós possamos ter a felicidade de fazer uma boa contratação, e que essa boa contratação venha fazer com que possa ser subida a expectativa. Se preciso for, Camar vai para a linha de frente, vai vestir a nova do Coriçabá para compor o elenco, ou já caiu a ficha, Camar presidente mesmo, vai deixar para os jogadores de futuro mais próximos. Se preciso, vai para a linha de frente para recorçar o ataque do Coriçabá? Hoje eu estou com 35 anos, ano passado eu joguei o campeonato com o Tibá, e em nenhum momento eu disse que eu precisei encerrar a minha carreira, e eu já compartilhei com alguns aqui na federação, que o primeiro contrato que eu vou fazer é ser o meu.